e amanheceu bom dia graça e paz a todos caiu temperatura né delícia mas tem que pular da cama gelinho no chão e oração amém consagrar nossa vida a vida interceder pelos nossos familiares amigos faz parte do nosso dia a dia mas vamos lá continuando o assunto da ansiedade hoje nós vamos ver causas as causas são física emocionais e espirituais vamos ver causas físicas a que mais ocorre uma enfermidade ou uma cirurgia ou uma lesão decorrente de uma queda e assim por diante como nós falávamos há dias atrás corpo alma e espírito eles estão juntos e interagindo um com o outro e muitas e muitas vezes aquilo que acontece no nosso corpo físico afeta a alma a mente e nós alteramos o nosso comportamento e alteramos a nossa nossa maneira de reagir diante da dificuldade da enfermidade ou da lesão e assim por diante ok então é uma causa assim muito comum ah eu sofri uma queda por exemplo na época que eu tive o acidente de trânsito que eu fiquei por alguns meses eu tive o acidente de trânsito e eu tive o acidente de trânsito e organizei a morte de trânsito que eu tive que sair fora da minha rotina da rotina normal e vontade de voltar para a rotina normal tudo isso é a ansiedade causada pela lesão física ok Porque tudo isso faz um rompimento na nossa rotina e faz com que nós tenhamos que nos adaptar à nova realidade. Então, tudo isso aí interfere conosco. É uma realidade que se vem da parte física, é alheio à nossa vontade, ok? Ninguém é ansioso porque quer ser ansioso. E o que mais? A questão do suporte para o trabalho, o desgaste do trabalho físico, do esporte e assim por diante. Às vezes, isso causa um distúrbio no nosso comportamento e faz com que nós tenhamos a ansiedade. É muito comum. Então, creio que com quase todo mundo já aconteceu isso e não se assustem se acontecer contigo, ok? O problema não é ter a ansiedade, o problema é não saber controlá-la. Nós temos que estar por cima, não por baixo. Nós temos que dominá-la, não ser dominado por ela. Tá bom? Então, esta é a causa física. É uma coisa assim que, às vezes, as pessoas nem se lembram. Está ansiosa e não sabe por quê. Ok? Acontece com muita gente. Como citei, desde o meu acidente. Está o que aconteceu comigo também. Está bom? No mais, fica na paz. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Amém? Amanhã nós vamos falar das causas emocionais. No nome do Senhor Jesus. Um beijo. Amém. Amém.